E agora vamos falar de uma ideia que surgiu da necessidade de mudança de hábitos. Gente, lembrando que daqui a pouquinho vamos mostrar reportagens especiais sobre o grande sucesso que foi o circuito de corridas TV Atalaia Unimed. Mas é já já, hein? Agora vamos falar sobre a necessidade de mudança de hábitos e que reflete em uma parcela significativa da população. A nossa repórter Aline Aragão tem informações sobre o TOC Palestra que vai acontecer aqui na capital. Aline Aragão volta ao vivo. Aline, é com você. Isso mesmo. Acontece hoje, às 6 horas da tarde, lá no Shopping Jardins. E olha o tema da palestra, hein, Tamires? Comer, exercitar e relaxar. Tem coisa melhor? Comer com qualidade, relaxar, se exercitar, praticar boas práticas para trazer mais qualidade de vida. Exercitar as boas práticas, não só alimentares, mas do corpo, da mente. Eu estou com a psicóloga aqui, a Patrícia Pinatti, para falar sobre essa palestra inédita, né? Reunindo aí três profissionais. Me explica o que é, o que significa, por que essas três profissionais estão reunidas? Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Então, a ideia veio do Lucas Oliver, que é um jornalista, que nós fizéssemos três olhares distintos, mas não opostos, olhares complementares, com relação ao que comer, ao que ingerir, à qualidade de vida, ao que nós estamos fazendo, na verdade, com o nosso corpo. Eu, como psicóloga, vou apontar nessa palestra alguns distúrbios alimentares, a relação que a gente desenvolve com a comida, desde pequenininho, porque o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo é o contato da comida, através do seio materno, né? A personal vai trazer ideias funcionais para o cotidiano, para a gente estar exercitando esse corpo no cotidiano, e a nutricionista, claro, trazendo esses alimentos mais saudáveis, mas mais gostosos, para perto da gente, né? Então, é uma ideia global desse processo entre a gente, o nosso eu, e o que a gente come, o que a gente insere, e como a gente está aí na sociedade, lidando com tudo isso. Com certeza, uma ideia muito interessante, porque quando a gente fala em comida, tem a nutricionista lá, que vai estar falando sobre comida, e aí, ah, bacana, nutricionista. Mas aí tem um personal que vai falar sobre a relação do que você come com o seu corpo, e uma psicóloga falando sobre alimentação. Olha, eu acho que eu nunca pensei nisso, Otamires. Olha o que ela falou aqui, como é importante. Essa relação que a gente desenvolve lá, desde a primeira infância, desde o seio materno. Então, reunir as três aí é um tema importantíssimo, é alimentação, é qualidade de vida. Essa é a ideia, trazer para perto, né? É um evento gratuito, então trazer para perto das pessoas, da sociedade, como é que a gente pode conciliar essa alimentação. Porque quando a gente fala de alimentação, alimentação boa, né? Mas também tem uma relação, às vezes, não muito saudável, que trazem os distúrbios alimentares, que a gente está cada vez aí vendo, cada vez com mais recorrência. Não só no público feminino, como no público masculino. Então, é juntar tudo isso numa talk palestra, que é uma palestra curtinha, e ainda a nutricionista vai fazer lá uma comidinha, um pãozinho integral para a gente degustar. Vai ser bem interessante. Como participar? É só chegar ali na camicada do Shopping Jardim, às 18 horas hoje. A gente vai estar esperando vocês para esse finalzinho de tarde bem gostoso. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Então, não perde essa oportunidade. É aberto ao público. Você que quer participar, corre lá. Tamiris. Obrigada, Aline Aragão. Está vendo só? Muito importante ficar atenta a essas dicas, principalmente você aí, que está gerando um bebê. E esse bebê também já vai sofrer a influência da sua alimentação, viu, dona Aline Aragão? Já estou cuidando da minha alimentação pensando no meu bebê. Muito bem, Aline. Continue assim. E sem esquecer da prática e da atividade física. Bom dia.